Olá gente, vou estar aqui gravando uma série de vídeos para vocês do YouTube aqui na França nas obras, nas construções, mostrando para você o tanto de material bom que é jogado fora material mesmo bom, aqui onde vocês estão vendo esta armação aqui os paulistanos ou até mesmo no Rio de Janeiro conhecem o placor olha só, tudo isso aqui vai ser jogado fora, olha só, toda essa armação e já tiramos muitos vidros, mais de 20 vidros vai ser jogado fora só aqui 25 vidros, olha só o tanto de vidro que está aqui para ser jogado fora e ninguém recupera, olha só, olha a pilheira de vidro fora as portas, novos, novos, novos fora as portas que a gente colocou ali fora portas de ferro, chapa mesmo, olha só que aí no Brasil, na metalúrgica é muito cara eu sei disso, olha só essa porta vai ser jogada fora, ninguém aproveita, nada olha ali a pilha de porta que nós colocamos ali olha só e vai ser tudo jogado ali naquelas benas ali, onde está lá no fundo mas é um desperdício é um grande desperdício aqui é a obra, do outro lado aqui do vídeo no seu lado esquerdo a gente vai estar destruindo mais coisas para ser jogado tudo fora mete pena olha, aquela porta ali vai ser jogada fora também vocês podem ver, olha só isso aqui é aqui na França olha lá porta nova, zerada, zerada uma porta dessa no Brasil eu creio que seja mais de 300 ou 400 reais uma porta dessa aqui vai para o lixo olha só linda espetacular a porta aqui é um centro de ateliê um centro de a formação dos dos eletricistas que é o Bruno, que está aí isso é um português está fazendo também aqui o trabalho junto com a gente e é isso se você gostar do vídeo dá um joia dá um like que vai ajudar a gente se inscreva no canal e nós vamos estar trazendo uma série desses vídeos também das obras aqui em França tchau, um abraço